E olha, quando eu digo que esses animais são maravilhosos, gente, pelo amor de Deus, a gente fica assim... Essa semana, a Polícia Rodoviária Federal, ela conseguiu, né, conseguiu descobrir uma droga avaliada, eu acho que quase 300 mil reais, dentro de um ônibus, que uma mulher safada, que uma traficante, uma mula, uma mula sem cabeça, vamos dizer assim, estava transportando dentro do ônibus. Sabe quem foi que encontrou no tio do pavarote? Um cachorro, um cachorro. Vamos colocar a imagem aí, desse bebezão, PRF aí, o bicho todo poderoso trabalhando. Coloca aí, Lôzinha, vamos lá, vamos acompanhar. Lúcia, pavarota, 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 pavarota. Então, sinalizou na mala, vamos ver o que que tem aí. Se distância análoga aí, a maconha, provavelmente, PRF, Brasil. Aí, que coisa linda, né? Trabalhando, inteligência, são seres assim maravilhosos, gente, que nos ensinam cada dia mais. É por isso que eu fico possessa, eu fico indignada quando eu vejo trastes, demônios maltratando essas coisinhas fofas. Viu aí, Luciano? Trabalhando, conseguiu descobrir a droga, né? Sei quantos quilos aí de maconha avaliada, né? Um valor altíssimo aí que uma traficante estava transportando dentro desse ônibus.